1, 2, 3 Ai meu Deus do céu 1, 2, 3 Ai meu Deus do céu Ai meu Deus de Maria Ai meu Deus do céu Ai meu Deus de Maria Ai meu Deus do céu Comendo lingau Eu pra mãe e o seu vento e tal Anda na rua como um animal Dorme na vida com seu avental Nasceu Nasceu, Joe Nasceu Nasceu Morreu 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 Música Meu Deus do céu Olha meu bicho de Maria Ai meu Deus do céu Ai meu Virgem Maria Alho de ovo, preto lindal Seu tamanho, seu tempital Anda na rua como um animal Vole na vila com seu avental Nasceu Nasceu Morreu Morreu